Somos todos os responsáveis para reequilibrar o que vamos contar agora para nossas crianças e para hoje e amanhã. Alexandra, você costuma dizer que o Brasil é o país mais racista do mundo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória em outros países pelos quais você já percorreu e como que você chegou nessa conclusão. Bom, a verdade, depois de viajar por mais de 50 países, por também ter vivido em 8 países, eu chego à conclusão que o Brasil é o país mais racista do mundo, no sentido de que é o segundo país a ter a maior população mundial de negros, depois da Nigéria. Então, quando cheguei no Brasil, esperava abrir a televisão e ver protagonistas negros nos desenhos animados, de ver 54% de negros em cargos de liderança como protagonistas nas novelas. Infelizmente, vi só 4% de negros. Eu fiz uma tese na Science Po, quando fiz meu mestrado, sobre diversidade. E então, quando eu comecei a tocar esse assunto, me dei conta que a verdade não é só que o Brasil é um país racista, o mundo é racista. O mundo tem um racismo institucional ligado diretamente a uma errança ligada à escravidão, à colonização, que faz que, se olhamos já na Bíblia, a narrativa sobre o negro é muito preconceituosa. É descrito, como a maledicção de Cainz, como uma coisa ruim. Escutei muita narrativa no Brasil sobre isso, falando de que o branco teve a oportunidade, na religião católica, de poder atingir a fonte para se limpar. Só que os negros, os últimos, não tinham mais água, então conseguiram só lavar a palma das mãos e dos pés. Então, são narrativas que ficam numa cultura que tentam ter um problema para discutir e elevar o debate sobre a realidade brasileira. Se olhamos realmente, tem só 3% de loiros verdadeiros, adultos, no mundo inteiro. Será que a representatividade do loiro no marketing brasileiro está além da representatividade? Se olhamos realmente, a maioria brasileira é negra. Onde estão os negros no marketing? Onde está o negro vendendo, assim, todo tipo de acessórios. Hoje, eu escuto muito, mas é que a mulher negra não vende. Será que a mulher negra não vende? A última pesquisa da locomotiva mostra que os negros consomem um trilhão e meio de reais por ano no Brasil. Então, chega de dizer que o negro não vende, ele compra. Então, se a maioria da população é negra, precisamos ver essa realidade, não só no carnaval. Entrar numa loja de brinquedos num shopping e ver que tem só duas bonecas negras no meio de milhares de brinquedos eurocântricos, esse não é um racismo velado, esse é um racismo frontal, agressivo e institucional. Não é só que a criança negra não vai ter brinquedos para se ver representados, é também que a criança branca não vai ter a oportunidade de ter 54% dos jogos delas com pele negra para aprender a mexer conosco. E não só nos ver no papel da babá, da faxineira, do Sassi Perere, com toda uma narrativa que nos inferioriza, que nos coloca no papel ou do criminoso ou do segurança, numa coisa bem ou servicial ou criminal. Então, gosto de provocar para mesmo criar passarela. Entender que o branco de hoje não é responsável por o que aconteceu ontem com a escravidão. Você não é responsável. Minha mãe não é responsável. Só que somos todos responsáveis para reequilibrar o que vamos contar agora para nossas crianças e para hoje e amanhã. Não precisamos mudar o mundo, precisamos mudar de mundo. Entender que se falamos de democracia, que seja racial ou de gênero, se estamos falando da democracia, precisamos ver 52% de mulheres e 54% de negros. Essa será uma democracia real. É uma sociedade igual, né? Igual. E você é francesa e passou por vários países, Alemanha, Estados Unidos e outros. Você sente no Brasil a questão da representação do negro mais negativa ou menos representada? Quer dizer, além da população brasileira ela ser mais negra do que os outros países que você já passou e morou e nasceu, aqui é mais forte? É mais forte no sentido de que aqui o negro é uma maioria considerada como uma minoria. Até mesmo o assunto, muitas vezes, ah, estamos falando de minoria. Que seja o caso nos Estados Unidos ou na Europa falando de minoria, tudo bem. Se você olhar a população negra nos Estados Unidos é só 13%. Você tem oito canais de 24 horas com programas para negros. Você vê um mês, o mês da consciência negra, que é estudado em todos os museus, em todas as escolas, em todos os livros didáticos. Você tem inventores negros, o inventor da geladeira, o inventor do marcapasso, da antena parabólica, do celular. Vocês têm referências de pessoas negras inspiradoras. Se você olha esses milhares de inventores negros nos Estados Unidos, o potencial no Brasil é igual. Só que por essa inferiorização, o negro não tem a oportunidade de colocar a melhor versão dele mesmo ao serviço da sociedade brasileira. Ele não tem a oportunidade de colocar os talentos e o potencial dele mesmo na economia brasileira da mesma forma que nos Estados Unidos ou na Europa. Por isso que quando vejo que se você não tem a oportunidade de ter cotas ou de ter uma bolsa, é muito difícil poder ir num banco pegar um crédito com 400% de juros por ano para poder estudar numa boa escola. Ou para ter os recursos de empreender. As chances, as oportunidades não são as mesmas. Por isso que o Brasil tem todo um povo que chamamos de carente, que não gostou de chamar eles de carente, porque quando vejo a produção do carnaval, não tem nada de carente lá. E é feito por essas pessoas que chamam de carente. Se você realmente olha o potencial de toda essa criatividade, se essa criatividade fosse colocada ao serviço da sociedade o resto do ano, da economia do Brasil, e que sai na hora, é impecável, é muito bem organizado, é impecável. Assim, no militragem pequeno, é tudo impecável e dá tudo certo. Então, deixa-me provocar e dizer, imagina se essas pessoas podiam ter a oportunidade de conquistar as empresas em cargos de liderança, com oportunidade também de poder empreender, de poder se realizar e também de fazer parte dos boardes executivos. Porque o problema do Brasil é que, sem querer, o homem branco que tem a chave do jogo, ele sempre, de maneira visceral, vai escolher um outro homem branco que estudou, por exemplo, na FGV, porque ele estudou na FGV. Isso é muito natural. E isso mostra nos estudos, nas pesquisas sérias que mostram nos RH que os negros não entram nos cargos maiores. E não é por não serem formados, porque tem milhares de negros que são formados, que têm sabedoria, que têm formação, só que eles não têm a chance de conquistar as empresas. Se você olha o caso da Carrefour e da pesquisa, da última pesquisa, que mostra que as empresas que reequilibraram a diversidade de gênero e de etnia aumentaram de 35% os seus negócios. A produtividade aumenta. Porque eles conseguem falar com o verdadeiro público brasileiro. Se você deixar só homens brancos desenvolver todas as campanhas de publicidade e o mercado de artigos só para homens brancos, eles estão se cortando de muitas pessoas. Eles não conseguem falar a linguagem que vai seduzir o negro, que vai seduzir as mulheres, que vai seduzir o asiático, o índio. Então, hoje, precisamos mesmo entender que a diversidade é uma riqueza e não uma tragédia. Talvez as cotas sejam a pior solução, mas, infelizmente, é a única solução. Se olhamos os Estados Unidos, em 30 anos de cotas, reequilibramos a presença dos negros. Hoje, tivemos um presente antinegro. Tivemos e temos ainda a mulher mais rica dos Estados Unidos, que é a negra. Desde as celebridades americanas, as mais poderosas, sete delas são negras. Então, vejo que no Brasil, onde está a Beyoncé brasileira? Onde está a Oprah Infra brasileira? Onde está o Barack Obama brasileiro? Temos que enxergar que as cotas é uma forma, se olhamos as pesquisas mundiais das cotas, é uma forma de reequilibrar. Se sem cotas, vamos ter que esperar 200 anos para que as coisas se reequilibram de maneira orgânica. Se aplicamos cotas, vai demorar entre 20 e 30 anos. A cota não é para sempre. A cota é só para reequilibrar uma coisa do passado, que faz com que os brancos privilegiados hoje nascem achando que existe meritocracia. Isso que não existe. Eles nasceram já com os privilégios e a herança de um passado horroroso ligado à escravidão e à colonização. Então, eu gosto de falar para as pessoas que são contra cotas, tanto a pensar, se colocar no lado do outro com empatia e com paixão e enxergar que ser contra cotas, na verdade, é ser pro-cotas só para brancos. Ser contra cotas é dar 100% das cotas para brancos. Então, é interessante olhar por esse ponto de vista. Claro que numa sociedade igualitária, numa sociedade justa, numa verdadeira democracia, seria ideal estabelecer um sistema sem cotas. Só que, infelizmente, estamos num sistema que ainda possa ter evoluído muito. Ainda porque temos só 6% de mulheres nos bordes executivos brasileiros, quando as mulheres saem mais diplomadas que os homens das universidades. Por que houve um aumento de 350% de negros formados nas universidades? Mas hoje você vê, eles me falam. E hoje estou montando um aplicativo, um LinkedIn para negros, para, mesmo quando vou palestrar nas empresas, poder deixar os RH ter acesso a todo um banco de dados com perfil de negros formados, educados, e que possam agregar valor às empresas deles. Porque, muitas vezes, eles me falam que é muito difícil encontrar negros no mercado. Só que eles existem. Só que é muito difícil enxergar que, às vezes, vocês têm acesso a uma rede que envolve só brancos. Então, é como criar passarelas para mesmo poder evoluir e entender que é um trabalho de todos nós. Não é um trabalho do governo só. Não é um trabalho da justiça, de colocar leis e cotas. É também um trabalho de conscientização humana, onde precisamos mesmo elevar a consciência humana para entender com mais compaixão e com mais empatia nosso trabalho ao nível de indivíduo. As mulheres já são maioria no ensino superior. E, ainda assim, elas não chegam no topo das empresas. Quer dizer, não é difícil achar. Elas estão se formando. O que acontece, na sua opinião, no caso das mulheres? É igual com o negro. Uma inferiorização subliminar através das novelas, através dos desenhos animados, através de toda a narrativa dentro dos brinquedos. Já no início. E é lá que precisamos olhar. É pela raiz. Eu já vejo meu filho com quatro anos e meio de idade. Ele já está cheio de preconceito, cheio de coisas que esse é para menino, esse é para menina. Imagina só o fato de que o carinho é dado para o menino. Já o carinho, a simbologia do carinho é para viajar, para... Explorar. Explorar, para sair, para... Tem uma simbologia de aventura. Por que não damos um carinho para meninas? Todas as mães hoje têm carinho. Então, precisamos enxergar de que por que ainda estamos com o preconceito de que o carinho é para homens. As mulheres hoje que trabalham têm carros e vão trabalhar. Então, precisamos já desconstruir isso. Enxergar que se queremos os homens participar das tarefas de casa e dividir, mesmo se hoje as mulheres também trabalham, dividir as tarefas de casa, eu tive que deixar meu esposo entrar na dinâmica do meu filho. E uma das coisas maravilhosas que eu fiz sem saber era ir viajar duas semanas deixando meu esposo com meu filho quando era bebê. e como não temos famílias aqui, ele teve que se virar. E é isso. E hoje a relação que eles têm é muito forte porque também deixei meu esposo ter espaço dentro das tarefas familiares, dentro da dinâmica com meu filho. Hoje eu falo, porque ele se queixava faz pouco que eu não levava meu filho para a escola. Eu falo, estou educando, não só você, mas meu filho, que esse não é papel de mamãe, é também papel de papai. Então, isso precisamos também deixar o homem entrar na dinâmica de poder participar das tarefas de casa. E claro que muitas vezes a mulher, hoje, está num papel onde ela precisa ser super mulher, ela precisa ser boa esposa, boa, ela precisa ter uma carreira, ser uma mega super mãe, uma mega, como se chama, quando cuida da sogra, tem que cuidar da sogra, tem que ficar magra, boa na cama, boa para cozinhar, para receber, e fica uma coisa muito estressante. Então, também precisamos quebrar esse padrão da perfeição. e faço parte de um projeto que se chama Mãe Fora da Caixinha, onde mesmo, assim, verbalizamos essa falta de perfeição, para mesmo mostrar para outras mulheres que é o que é errar, é o que é... não ser perfeita. e, às vezes, ser cansada do filho, ser cansada do esposo, ser cansada... e, assim, também mostrando, também, uma outra forma de enxergar, também, a comédia hollywoodense que nos coloca como narrativa de mesmo atingir essa perfeição. Precisamos desconstruir isso. E acredito muito na nova geração que está, também, mexendo muito com o feminismo, com essa produção intelectual nova no Brasil. Por isso que acredito muito no Brasil, porque vejo uma inteligência emocional que faz que... Claro, temos padrões. Claro, temos estereotipos. Mas, hoje, precisamos quebrar eles e enxergar que é isso. Não precisamos mudar o mundo. Precisamos mudar de mundo. Reinventar algo totalmente diferente. E, para mim, a solução é muito simples. Já iniciar na narrativa do desenho animado. Precisamos, hoje, com todos os nossos smartphones, criar uma plataforma de referendum para pedir para as mamães e os pais qual é o conteúdo que queremos ver nos desenhos animados. Será que, hoje, ver ainda monstros explodindo, guerras... Princesas. E essa coisa da princesa, promover a aristocracia, promover essa narrativa que não existe, que cria muita magoação e muita depressão mesmo por não achar esse príncipe, por não se tornar essa princesa. por também enxergar que eu, como mãe, eu queria também ser uma mãe perfeita e não aconteceu. Eu não queria trazer armas na minha casa. Porque meu filho só fala de super-heróis e só fala de, assim, bater, de guerras, de coisas, de competição, de... Precisamos mudar isso. Precisamos reinventar algo com empatia, compaixão, diversidade. E diversidade em todos os sentidos. Deficiência também. Precisamos ver deficiência nos desenhos animados. Meu filho, eu o levei no Grajaú, onde estou participando do plano de menina, onde fazemos um coaching para adolescentes negras lá na comunidade, e fui visitar uma menina que pinta com a boca, porque ela tem deficiência. Meu filho ficou muito chocado, porque ele nunca foi apresentado a essa diversidade. Então, gostaria também poder tocar esses assuntos na escola. Ter leis também aplicando, na verdade, diversidade na escola. Se a criança negra só se vê representada na televisão como faxineira, como segurança, como criminoso, qual é a mensagem subliminar que faz que ela pode só se ver nesses papéis? Esse é o crime. Esse é o racismo institucional. Essa é a razão pela qual eu falo que o Brasil é um dos países mais racistas do mundo, porque ele tem mesmo um problema. Para enxergar o problema, para discutir esse problema, para assumir o problema. É um país que tem uma dificuldade de assumir o fato de que foi o último país a assinar a abolição da escravidão. Só que não aconteceu em 1888. Eu gosto de me questionar se ainda aconteceu a abolição da escravidão. Porque hoje tem uma escravidão moderna, que é pagar uma empregada um salário mínimo. Para mim, não acabou a escravidão. Ver que 56% das mulheres negras estão nos cargos de faxineiras, esse, para mim, não acabou a escravidão. Enxergar que, de uma certa forma, acreditamos em democracia racial, acreditamos em meritocracia, como é possível, para uma mulher negra que sofre de solidão, na maioria dos casos, elas não se casam, os homens não ficam com elas, elas criam os filhos sozinhas, e elas ganham 40% do salário do homem branco pelo mesmo trabalho, o mesmo título, 40%. Então, ela está sozinha a ter que criar três filhos sozinhas lá, a duas horas do trabalho dela. Então, de uma certa forma, estamos numa escravidão moderna que não tem o título de escravidão, mas ainda sobrevive mesmo essa errança ligada ao passado escravagista. E precisamos questionar ele. Na Europa ou nos Estados Unidos, para ter uma empregada doméstica, o mínimo legal com a lei é R$ 7 mil. Então, claro que não temos empregadas, não temos babás. Dividimos babás com duas ou três famílias. Ela tem dignidade também de colocar os filhos dela nas melhores escolas. Ela compete com as mesmas vantagens da sociedade. Então, não é a mesma coisa. Aqui, imagina ter que criar três filhos com R$ 1.200. E vocês podem ficar no Brasil mesmo com essas dificuldades? Quer dizer, por causa dessas dificuldades? Porque a batalha principal está aqui? Então, não escolhi, claro, ficar no Brasil só porque tem 300 dias de sol, porque tem... Além do verão. Pirinhas maravilhosas e um carnaval delicioso. Não. Escolhi o Brasil porque o Brasil também mexeu muito comigo. É um país que me deu dignidade, que me deu respeito, que me deu um palco para verbalizar tudo o que não conseguia verbalizar no meu próprio país, que tem a lema de liberdade, igualdade, fraternidade, de país dos direitos humanos e que também gostou muito questionar o quanto a França ainda é o país dos direitos humanos, sendo um dos maiores opressores, o maior colonizador e sendo também um país que está deixando milhares de pessoas morrer no mar Mediterrâneo e não prestar assistência aos refugiados. Então, eu vejo o quanto a França, sendo um país tão pequenininho, sendo um dos países mais ricos do mundo, gostou de questionar de onde vem essa riqueza. Essa riqueza vem por ter explorado por séculos, países da África, países do mundo inteiro e hoje vejo que o Brasil, sendo também um país bem complexo, é para mim um país que tem uma... como uma mentalidade de adolescente rebelde, ele gosta de questionar, ele gosta de criticar, ele está aberto ao debate, muito mais que a velha Europa, muito mais que os Estados Unidos. É um país que gosta de se reinventar, ele gosta de cutucar, ele gosta de se movimentar, ele tem uma flexibilidade que faz com que eu acredito muito que o Brasil é o país do futuro. os antropólogos, os sociólogos falam que vocês já estão a 100 anos na frente de muitos outros povos por mesmo ter essa diversidade, essa cultura, essa mistura de culturas já dentro de vocês. Claro que o brasileiro tem um problema para enxergar a ancestralidade africana e indígena dentro de sua própria cultura. Ele fala, ah, eu sou descendente de italiano, somos descendentes de espanhol, de português, bom, e tem muita dificuldade de enxergar que esse carinho, essa abertura, essa inteligência emocional é muito ligada a uma ancestralidade indígena e africana, que dentro da cultura brasileira, tudo o que é da Europa é visto como ascendência europeia, como, por exemplo, a Oktoberfest é vista como alemana, a festa junina como portuguesa ou espanhola ou italiana. Só que tudo o que é da África é visto como brasileira. Iemanja é brasileira, o carnaval é brasileiro, a samba é brasileira, quando a verdade não, vem da África, a capoeira, bom, tudo isso tem uma ascendência. Eu tive um amigo que me mandou hoje uma Iemanja negra falando, ai, olha, que engraçado, uma Iemanja negra, pensando em você, Alexandra. É até grave de não enxergar que os orixas, claro que são negros, e que a Iemanja na narrativa brasileira até é branca. Então, é como o racismo institucional no Brasil é tão forte que nem conseguimos mais enxergar ele, que nem enxergamos que não é velado, ele é muito frontal, e ele é tão bem estabelecido que quando você vai num shopping da elite, não precisa ter plaquinhas como na África do Sul ou nos Estados Unidos durante a época da apartheid ou da segregação, o negro não vai almoçar lá. Mas ele tem dinheiro, ele consome por mais de um trilho e meio de reais no Brasil, ele tem dinheiro. só que ele não é bem recebido lá. E posso falar, porque eu sou uma das únicas negras nessa elite que vai mesmo nesse shopping de luxo. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, dessa experiência de ser uma mulher negra no Brasil. O que você já viveu? É muito difícil para o branco enxergar o quanto sofremos de preconceito. É muito fácil falar de mimimi e de vitimização. Só que 80% das vezes quando eu chego em Guarulhos, no aeroporto, minha mala é revisada também com meu passaporte diplomático. Porque o clichê é que uma mulher negra bem vestida pode ser talvez uma mula. Só que porque as prisões têm mais negros? Porque a justiça é igualitária. Não, não é igualitária. É desigualitária. Os negros somos mais perseguidos. Então, claro que somos mais encontrados. Só que quando tem o mesmo crime, o negro vai ter um ou dois anos a mais que um branco por o mesmo crime. Então, temos que enxergar o quanto também por exemplo, vou entrar num supermercado e, claro, sou estrangeira, compro muitos produtos importados. Sempre vejo uma segurança estar atrás de mim. Por quê? Um branco não vai passar por essa humilhação cotidiana. Então, ele vai achar que está tudo resolvido nessa sociedade. Eu vou ir lá no Pinheiros, esqueci, minha carteira era um test da digital. e a mulher da entrada passei meu passaporte e ela olhou por três minutos na lista das babás, me falando você é acompanhante dele. Eu falei, não, sou sócia. Não, mas você é acompanhante dele, falando do meu filho. Então, são coisas que é muito difícil um branco passar por isso ou enxergar que isso acontece. Eu estudei na escola, assim, na maior escola mundial de ciências políticas, a Sciences Po, onde passaram a maioria de nossos presidentes da França. Só que, quando eu quis trabalhar na televisão, fui enfrentando os estereotipos. Podia só trabalhar no entretenimento, na música, em coisas que eram o papel da mulher negra. e hoje, o Brasil está me dando uma outra oportunidade, é poder mesmo verbalizar isso, poder criar passarelas, poder criar muitos projeitos com recursos, assim, o Hotel Unique, por exemplo, me convidou a organizar um evento, o maior evento negro de alto padrão que aconteceu na história do Brasil. Assim, nos recebendo com 18 mulheres falando no palco, juízas federais, médicas, advogadas, para o TETX São Paulo, só com mulheres negras. Então, esse é nos dar dignidade, mas eu vejo também o interesse pelo Brasil para reequilibrar o sistema. Ele não é fixo falando, ai, vocês são de mimimi, de victimização. Ok, tem pessoas que ainda não chegaram a entender, mas meu objetivo é trabalhar com essas pessoas. Não quero excluí-las. Elas fazem parte desse planeta. Precisamos evoluir com nossa consciência humana, enxergar o quanto o negro, de modo geral, no global, no mundo inteiro, ele foi inferiorizado. Quais são os clichés que temos sobre os negros na África? Ébola, sida, AIDS, fome, pobreza, é tudo ruim. Precisamos mudar essa narrativa e falar de grandes personalidades negras e não só do Mandela e do Martin Luther King. Tem milhares para contar, enxergar o quanto as civilizações dos Dogon, dos Zimbábue, de toda a alfabetização, de todos os alfabetos negros dentro de tantas civilizações foram apagadas. Os manuscritos, as maiores bibliotecas foram encontradas na África. A quarta cidade mais poderosa no siglo XIV era a Tambuctu. Então, tem tantas coisas que contar. Igual o livro sobre os inventores negros que eu fiz com o Carlos Machado é mesmo para contar sobre o inventor da geladeira, do marcapasso, da antena parabólica, do celular e o quanto o negro agregou valor à nossa modernidade e à sociedade. Esse foi apagado porque a igreja católica quis colocar o fato, uma inferiorização para poder escravizar o negro. Temos que também fazer paz com isso, enxergar que a escravidão foi um genocídio, que a escravidão foi um crime contra a humanidade. Ainda o Brasil não reconheceu esse como crime contra a humanidade. Tampouco a ONU, tampouco a Unesco. A França reconheceu em 2012. É muito, muito recente. Mas se você olhar o Atlântico, é o maior cemitério a céu aberto. Para chegar a ter 15 milhões de escravos aqui nas Américas, morreram cinco a seis vezes esse número no mar. E ainda não falamos de genocídio. Então, precisamos mesmo fazer paz, limpar o passado. Não só colocar ele embaixo do tapete e falar, por favor, foi muito tempo atrás. Assumir e falar sobre o passado. E não foi muito tempo atrás. Porque, dois gerações atrás, a bisavó era escrava. Então, é muito recente e ainda sobrevive na DNA dos negros brasileiros. Vejo isso no síndrome do impostor, vejo isso no síndrome mesmo da baixa autoestima do negro. porque não é só assinamos a lei da princesa Isabel e assim se resolveu tudo. Não. Se vê 400 anos de escravidão, não pode se resolver em tão pouco tempo. Faz 128 anos que foi assinada essa lei. Isso que não aconteceu justamente quando a lei foi assinada. Você sabe disso. até hoje tem milhares de pessoas em situação de escravidão ainda muito no norte do Brasil em fazendas que continuam trabalhando sem salário só por o lar e a comida. Então, precisamos também enxergar o quanto essa questão não é resolvida. Só que precisamos pegar esse assunto pesado para fazer uma profunda detox e vamos ter que passar por uma diária. Não vai ser só se resolveu tudo. É difícil. É um processo longo, mas acredito que o Brasil por essa inteligência emocional muito mais aberta, muito mais desenvolvida, por essa compaixão, essa empatia, o brasileiro consegue mesmo com essa flexibilidade modificar o assunto muito mais rapidamente. Então, vejo que o que estamos fazendo com a militância negra, com os movimentos negros, com todas as iniciativas que estão acontecendo e também tendo muitos brancos nos apoiando, porque é um trabalho de todos nós. Uma vez, um branco veio numa palestra e me falou ah, amo seu trabalho e tal, e eu falei para ele, muito obrigada por estar de nosso lado. Ele falou, de qual lado você está falando? Porque seu lado é meu lado também. E achei maravilhoso. E também, estou aprendendo, estou aberta também para rever minha forma de enxergar. E achei muito bom porque é verdade, esse lado é de todos nós. Vamos ganhar com isso, vamos elevar nossa consciência humana, vamos mudar nossa maneira de enxergar o outro como igual, como também capaz de agregar valor a nossas vidas, como nós também podemos agregar valor às vidas dos outros. mas eu vejo que no feminismo brasileiro, nos movimentos de feminismo como mulheres do Brasil, tem pouquíssimas negras. Então, é importante enxergar o quanto se chama mulheres do Brasil, deveria ter 54% de mulheres negras. só que tem mesmo um problema para essas mulheres de poder enxergar que mesmo nas próprias casas delas tem essa empregada que ainda sobrevive numa posição servicial, assim, com uma herança suja e que ela não quer enxergar isso. Então, esses debates conflitos, estou desenvolvendo com o Enrique Steyer uma exposição que vai se chamar What If? E essa exposição é como inverter o papel. Então, colocamos a Marilyn Monroe de negra ou Adolf Hitler de negro. Colocamos grande personalidade de negro, What If? Agora, imagina um mundo ao inverso onde tudo que fosse feito pelos negros fosse considerado lindo, inteligente e maravilhoso e que todas as suas referências fossem só com negros. Então, imagina agora que todos os filósofos fossem negros, os autores, os revolucionários, os políticos, todos fossem negros. Quando você entra numa loja de brinquedos, todos os legos, os playmobiles, as bonecas, todas negras. Como seria esse mundo de enxergar na novela a mulher branca como faxineira, o homem branco como criminoso, a mulher branca também hipersexualizada que sempre quebra os casamentos dos ricos negros? Como seria essa sociedade? Como seria criar teus filhos numa sociedade que sempre inferioriza o branco e que sempre coloca ele no papel servicial ou de crime ou de papel ruim e que não tem nenhuma referência boa sobre sobre os brancos? Como seria? A única coisa que você sabe é que os brancos foram escravos. Seria muito difícil. Seria muito difícil. Então, hoje precisamos enxergar o problema e ver que não é só cotas, não é só ah, mas já temos cotas, já temos um pouco mais de personalidade negra. Não. O assunto é gravíssimo e ainda mais no Brasil. Por isso que eu falo que é um dos países mais racistas no sentido de que aqui é mais grave porque é uma maioria. Só que eu acredito muito no Brasil porque com essa maioria podemos fazer muitas coisas. Podemos mesmo mudar o mundo, influenciar uma nova era de diversidade, de entendimento. E acredito muito no brasileiro ter essa disponibilidade, essa abertura de mentalidade para mesmo reinventar um mundo mais justo, mais equilibrado e assim. Através de minhas provocações, o Brasil me deu um palco para eu também conseguir resgatar minha autoestima, ter muito respeito, muita dignidade e quero agradecer jornalistas como vocês também que têm a coragem de tocar o assunto que é um assunto difícil, mas é um trabalho de todos nós. Precisamos inspirar outras meninas a fazer como nós, mas não só outras meninas, também mudar o papel da mulher na sociedade. Para os meninos também nos enxergar como parceiras, como pessoas que agreguem valor às vidas deles e não só como uma pessoa submissa que fica só fazendo tudo o que ele não quer fazer. legal, muito obrigada, muito boa reflexão. Obrigada. Valeu. Tchau. 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 Obrigado.